Fala galera, beleza? Oi pessoal, tudo certo? Então deu boa! Estamos aqui na encruzilhada, a gente acabou, deixa eu baixar aqui, tem muito vento, a gente acabou de cruzar o Canyon Del Pato, aqui tem a placa Caras, 105 km, é lá perto de Caras que começa o Canyon Del Pato, de lá pra cá óbvio né? Então aqui pra direita segue pela cordilheira e agora reto a gente vai sair lá no Pacífico, lá na região de Ximbote, a gente ia pela cordilheira até no Peru, até no Peru não, até no Equador, só que a gente não vai mais pra gente dar uma descansada, a gente quer descer, chegar lá no litoral, que daí é pra ser uma rodovia mais tranquila, que aqui é muito cansativo, extremamente cansativo, porém extremamente lindo também né? Então, agora a gente, como disse, acabou de cruzar o Canyon Del Pato, quem não viu o vídeo anterior, dá uma olhada, daí chegando aqui a gente explicou mais detalhado porque que a gente não vai continuar pela cordilheira, então é isso, agora seguiremos, acredito que estamos a uns talvez 50, 60 km do litoral talvez, acredito que mais ou menos isso, e aqui já estamos a 545 metros de altitude, fazia dias que nós não baixava tanto assim né? sempre acima dos 2000, que eu acho que já, tá? é, mas nós vamos pra cima, é, mas enfim, estamos, quantos quilômetros faltam até Trujillo? é, a gente tá uns 80 km aí, eu acho, pra chegar no litoral, beleza, que dia é hoje? 15, ou seja, 15, 15 de novembro 2022, tudo é bom galera, vamos lá, vamos meter marcha, e vamos ver se nós acha o mar hoje ainda, bora lá, então vamos lá, cara, tá ventando demais pra cá, trecho ali do Canyon Del Pato, pegamos muito vento, olha, e joga pra lá e pra cá e coisa polícia a gente tá meio ruim, a gente tomou um café da manhã lá em lá em e um gai onde a gente tava hospedado lá, que a gente saiu hoje comemos um pão com ovo e uma vitamina de banana e mamão lá e não fez muito bem pros dois aí tá meio enjoado hoje então galera chegamos aqui nessa entrada reto aqui pelo asfalto vai pra Chimbote só que nós vamos entrar por aqui e já vamos sair lá em cima já sentido a Trujillo a gente não vai reto aqui porque a gente vai ter que ir desce sai em Chimbote e depois sobe tudo de novo e aqui a gente vai por aqui a estrada de chão mas já sai lá em cima beleza beleza vamos lá então aqui tem um portão não sei quando que eles fecham isso reserva nacional de Calipui e o vento reio torando pedreira por aqui e o vento reio 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 Deu boa galera, chegamos aqui em Tchau Escrito Tchau Hoje a gente ia até Trujillo Porém, já é 5 da tarde No Brasil é 7 Chegamos aqui Um trânsito lascado Na rodovia, tudo parado E... Aí achamos uma hospedagem Aqui na beira da pista E vamos ficar por aqui A gente está derrubado Estamos ruim A gente só tomou café da manhã Hoje Não comemos mais nada Estamos enjoados, com vontade de vomitar E dor no estômago Agora vamos apelar Para um bálsamo E para um sal de fruta Para ver o que dá Estamos só Capa da gás Nossa Senhora Como é que deu boa? Vamos tomar um bálsamo E um sal de fruta Vai Vai dar uma melhorada Primeira água Não me lembro mais como é que está com sal de fruta Primeira água Deu boa galera Vamos se ajeitar aqui E aí ver se nós Dá uma melhorada Então deu boa galera Bom dia Bom dia pessoal E aí Melhorou? Ai eu melhorei Pode pôr Não Depois eu falo Olha a gente se hospedou aqui Nessa hospedagem Casa Blanca Bem do lado de um posto Hospedagemzinha boa Tranquilo Aqui em Tchau 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 Já é Meio dia Não Dez por meio dia A gente já aproveitou Almoçar Estamos indo Estamos a 60 km de Trujillo Que se escreve Trujillo Aí vamos passar lá na Western Union Sacar uns pilotes E depois nós seguimos o baile A gente melhorou Porque antes a gente estava bem ruim Tomamos ali um sal de fruto Umas coisas A tia Josi Ontem largou tudo por cima Eu larguei por baixo hoje Mas agora Graças a Deus Melhoramos A semana Estava ruim Ontem Meu chapéu Então vamos lá Estamos aí Então Panamericana Ainda não Avistamos o mar Mas logo Acho que a gente Já vai conseguir ver E bora lá Estamos aí Pra cá Tudo cinza Aí está com Fumaceirão Pouquinho de lixo Na beira da pista E chegamos em Trujillo Faltam 4 km Pra gente chegar Na Western Union Tomara que tenha lá Porque É meio atrapalhado Esse negócio Tem lugar que marca Que tem Mas não tem Aí a gente Só saca o dinheiro E se arranca daqui Maravilha galera Conseguimos sacar O dinheiro Foi bem tranquilo Primeira vez Que a gente Sacou Pela Western Union Só precisa O passaporte E o código Que a gente Recebe por e-mail Aí chega ali Bem rapidinho O passaporte Ou a identidade Eu tinha levado Primeiro a carteira De motorista Não aceitaram Mas de boa Então pessoal Então pessoal A Jabe Tá tomando Um semibã Só dar uma lavada Por baixo Assim Tirar bem a areia Por esse tempo A gente andou Na estrada de chão Lavar bem A corrente E seguir Então vamos lá galera Saindo aqui do posto Abastecidos Dei uma lavada Na moto Que ela estava Cheio de Barro Barro e areia Ali por baixo Aí já lavei A relação Aqui nessa abastecida Jabiraca Fez 45 Que está Incrivelmente Incrível E a gasolina Pagamos 7,99 Cara Pensa na Cacetada Tu tá doido Ainda bem Que tá Tá econômica Cara Impressionante A quantidade De lixo Cara Na beira Da rodovia Esse vento Vai levando Até Se vê Longe O lixo Espalhado Que loucura Estamos aqui Em Guadalupe Saindo aqui Do hotel Sanca Paramos Ontem Dormir Aqui Vamos lá Seguindo A gente Está filmando Um pouco Para cá Porque não Tem Nada De atrativo Olha só Que doido Os caras Andam Tudo Pelo Acostamento Sem capacete E a polícia E a polícia Também A polícia Lógico Tá Vamos dizer Fazendo ronda Anda Devagarinho Pelo acostamento Mas Tipo Não se importa Que o povo Anda aí Acostamento Sem capacete E andam rápido Pra caramba Ainda Aí A polícia Parou O caminhão O bonitão Lá em cima Da carreta Aqui O Kia A gente Já viu De galera Andando Em cima Da carreta As vezes A carreta Tá passando Devagarinho No alombado Os caras Vêm correndo Se joga Pra cima E vai embora É impressionante Ó galera Pra cá Vai pra Tumbes O Equador Reto Deixa E nós Agora Vamos Uns KMs Aqui Pra dentro 23 KMs Ainda Que a gente Vai aqui Em um ponto Turístico Aí Esse Vai ser O último Ponto Turístico Do Peru Aí Depois A gente Segue Pra Tumbes Se Tumbes Entraremos No Equador Caraca Olha que Massa Aí Um Jatão Maluco Caraca Nunca Tinha visto Um trem Desse De perto Que louco Isso Maluco Aí É Um Clube Pelo Que eu Vi Ali De Aeromodelismo Praça Heróis Del Senepa Muito Louco Que Bicho Doido Sabe O que Que Vai Aqui Dentro Quem Era Pra Te Falar Que Não Sabia Porque Deu E Eu Também Não Sei Muito Louco Chegamos Vamos Em Talara Aqui Pelo Que Dá De Ver Uma Cidade Maior Só 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 que A A A Hoje No No Monumento Vamos lá Só sai Da Cidade Anda Uns Métros Um Quilômetro Aí Já Pega Essa Estradinha De Chão E Eita E E Agora Pegamos Um Areião Muito Louco Veio Estamos Chegando Falta Um Embarca Não Não Aqui Era Só Aqui Tá Firme Pode Embarcar Próximo Susto Tu Desce Aqui Vai De Brua Eu Acho Tchau 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 Lá já tô vendo Olha, é só um pedacinho de areia Tem até asfalto Aqui é a areia que o vento joga pra pista Será que vai dar de chegar lá perto com a moto? Maravilha, galera Então chegamos É lá em cima o monumento Vamos deixar já virar aqui Vamos levar a pista de tanque Bora Se nós tiver muita sorte Nós vamos ver um leão marinho aqui ainda A gente veio de lá Subimos aqui Daí quando achamos Que nós já ia chegar Tem que descer tudo e subir de novo Que beleza Vamos lá Então é aquela, galera Vou falar aqui pelo capacete Porque tem muito vento Olha lá já dá de ver Um leão morto Eu acho que aqui é outro Que pena Mas é a natureza Igual lá na praia do cassino Exatamente Muitos desses bichos Mortos Tartaruga Então estamos aí, galera Vou falar aqui com o capacete Com o microfone Pra passar o áudio pra essa câmera Tá ventando demais Tá ventando demais O que significa isso? Ah, eu ia pra tia Josi falar Mas não vai dar Aqui estamos Aqui estamos No ponto mais Ocidental Da América do Sul Aqui é o extremo leste Da América do Sul Nós estávamos no extremo No, não Aqui é o extremo oeste Da América do Sul Nós estávamos no extremo leste No Brasil Em Ponta dos Seixas Daqui até lá Por terra Rodando Vamos dizer Dá quase 8 mil quilômetros 7 mil e 800 quilômetros Em linha reta Voando, não sei Sei lá, 5 mil talvez Mas então Nós estávamos no extremo leste No Brasil E agora estamos no extremo oeste E agora estamos indo ao extremo norte Que é na Colômbia Então Tá aqui Fizemos de uma ponta A outra ponta Cortando o mapa Não, na verdade não Que a gente estava lá Subiu, desceu Coisa Mas estamos aqui agora Show de bola Cheio dos pássaros aí Eles só ficam De asa aberta E o vento segurando Infelizmente O drone aqui Sem chance Tem muito vento Agora eu vou descer ali Tentar mostrar os Leões marinhos Tá cheio ali Vamos lá Galera Olha só Que espetáculo Que louco Pena que não vai dar de ver bem por aí Mas tem uma caçambada De leão marinho aí Que maluco Que maluco Ó galera Aqui eu estou filmando pelo celular Vai ficar mais ruim Mais tremido Mas eu consegui dar um zoom aí Pra ver bem os bichinhos É muito leão marinho Acho que é leão marinho também Olha lá Brincando Obrigando lá no meio Aí galera Agora que eu vi que tem alguns mortos ali Tadinho Aqui Deixa eu ver Aqui E ali Eu acho que por aqui tem também Aqui Tadinho 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 Parece tudo escorregando ali Tudo bem louco Então é isso galera, chegamos na motoca aqui de novo Deu Brua, feliz por ter alcançado mais esse extremo Como nós falamos, o outro extremo é o Porta do Seixas que fica em... Paraíba João Pessoa, paraíba, ladinho de João Pessoa O farol de cabo branco Então tá, passamos esses dois extremos Agora vamos ao extremo do Porta Que fica na Colômbia Beleza galera, vamos finalizar esse vídeo aqui Valeu o que está seguindo aí até agora Agora vamos em busca de mais uma ventura Tchau 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 Tchau